Alô, sucaradas! Voltei! E finalmente eu vou contar o que eu tenho também usado nos cabelos. Eu falei que esse mês eu usei e abusei de três linhas, né? Já resenhei duas aqui no canal e faltou a terceira. Essa eu acabei usando menos, mas agora eu tô usando mais. Eu já me acostumei com ela, já tô me entendendo com ela, então agora eu já tô usando um pouco mais. Que é a linha Cauterização dos Fios da Eudora. Eu comprei a linha completa na promoção de lançamento, que tava com preço muito bacana, os quatro produtos. Ganhava uma necessaire linda, a Eudora sempre faz isso. Aí eu tava com... o preço tava bom mesmo, eu não lembro. A linha é cara, gente, não é um preço barato. Eu acho que era R$180 o kit todo e saía por R$140, R$150. Eu sei que não é um preço acessível a todos, é um preço caro. Eu mesma comprei parcelado, mas é assim. A gente vai dar minha consultora, eu compro parcial com ela. Fica parcela, ela vai parcela. Aí eu trabalho igual uma louca, por isso que vocês têm que curtir muito esse vídeo, comentar muito esse vídeo, compartilhar muito com as amigas pra poder pagar, né, esses produtos. Eu compro vocês, isso aqui já tá pago, então eu comprei já tentando. Mas aí todos os lançamentos que eu vou começar ainda, que eu quero resenhar pra vocês. Então, ajudem a blogueira. E vamos lá, gente. Ai, a pessoa toda torta aqui na cadeira, vai variar. Eu comprei, né, bem com a NCC, tudo, aí pedi pra lá, chorei, ela passou lá pra mim e eu comprei. E agora eu tô usando. A linha é composta de shampoo, condicionador, máscara e esse serum hot tera. Gente, o shampoo, ele não é liberado pra louco ou tem sopato forte. É um shampoo que lava muito bem. Eu adoro essas embalagens, eu adoro, gente. Eu acho isso aqui muito chique e muito prático. Dá pra você usar, tipo, literalmente muito, 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 muito. Eu tinha uma gota, mas dá pra cortar, arrancar todo o resto do resto. Essa embalagem é muito bacana. Ele tem 250ml, eu passo duas vezes. Eu sempre aplico shampoo duas vezes no cabelo. Já é uma tara minha que eu acho que só vai limpar, só tá limpo se eu passar duas vezes. Então, ele é um shampoo que limpa e hidrata ao mesmo tempo. Limpa bem, mas ele não resseca, ele não deixa as pontas craqueladas, ele não deixa a ponta ruim. Ele limpa e lava muito bem os cabelos. A linha promete preencher as áreas fragilizadas do fio, tomando uma textura mais uniforme e desenvolvendo vitalidade. Restaura a barreira natural dos cabelos, protege os fios e impedindo que eles voltem a ficar danificados. A linha diz que não tem parabenos, petrolatos, que é óleo mineral e parafina, corantes, também não tem e não tem sal. Une a força da natureza e o poder da eficiência e criou a exclusiva biotecnologia FNT 4D. Com inteligência e detectores de danos, trata os fios até a camada mais profunda, mesmo após o enxague. Se age tecnologia para o seu melhor cabelo todos os dias. Carante cabelos cauterizados desde a primeira aplicação com resultado de salão em casa. Reenriquecida com aminoácidos e colágenos que linha restaura a textura dos cutículos capilares. Proporcionando cabelos extremamente macios, com brilhos bem tratados, sem exercer os fios com poder de ação gradual. Cabelos mais bem cuidados a cada uso. Então como eu falei, o shampoo ele é cremoso, cheiroso. A linha é uma delícia, gente. O perfume da linha é muito maravilhosa. Muito cheiroso. Muito gostoso. É cremoso, é branco, é perolado. Limpa super bem. Sem agredir os fios. Então cabelos muito ressecados, cabelos mistos, cabelos secos, cabelos alisados, com química, vão gostar muito. Cabelos muito, muito oleosos, tem muita seguidora com cabelo, bem oleoso. Talvez não curta tanto. Então tipo pra usar uma vez na semana, roi. A máscara, o condicionador e o Serum Hot, eles são liberados para low pop. O condicionador também é muito gostoso. Ele tem 200ml, é um pouco menor. Cheirinho bom, branquinho, cremoso. Uma delícia de se usar. Eu normalmente, às vezes, na sexta-feira eu lavo a cabeça só com shampoo e condicionador. E eu uso ele, eu intercalo com o outro. Daria, né? De conforme eu tô intercalando os tratamentos. E os dois sozinhos, tipo, já deixam o cabelo muito massinho, muito alinhado. Ele preenche bem. Eu fiquei com muito medo de pesar no meu cabelo. Eu ficava com aquela aparência de sujo, pela aparência oleosa. Graças a Deus isso não aconteceu. Desde a primeira lavagem, é um cabelo mais alinhado, é um cabelo mais arrumadinho. Eu gosto muito. Nem precisa de escova que o cabelo já fica bem bacana, se eu não precisar secar, né? Porque se tiver muito frio, eu acabo secando. Mas se não, o cabelo seca natural, alinhado, tranquilamente. Vamos lá para a máscara de cauterização. Eu uso na etapa de reconstrução. Então, eu acabo usando menos ela. Por isso que eu queria testar, pelo menos, umas duas vezes. E que foi o que eu fiz. Uso muito pouco. O cabelo tá bem curtinho. Ela é assim, uma cor meio creme. É, eu ficava sendo também o produto mais caro, né? Da linha. Tem 250ml. Eu adoro isso aqui da Eudora. Eu reclamo muito que a Eudora tem excesso de embalagem. Mas eu acho isso aqui muito bacana para proteger a máscara de ficar entrando água. Essas coisas assim, né? Dá até para botar um pouquinho aqui em cima. E eles também vêm com isso aqui. Com essa espatulazinha que você pode guardar e usar em todas as máscaras para pegar. Ao mesmo tempo, é um pente. E que desembaraça e ainda dá para pegar o creme. Super muito bacana isso. A máscara também é liberada. Não é uma máscara que deixa o cabelo duro. Eu fico com medo, né? Nossa, meu cabelo vai ficar duro que dói. Não, não ficou duro. Meu cabelo ficou super macio. Ela realmente dá uma alinhada no cabelo. Ela vai preencher o cabelo. Eu sinto que o meu cabelo, quando eu uso ela, meu cabelo fica mais encorpadinho. Quando eu uso essa linha. Então, ela deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso. Não pesou em nada. Que máscara maravilhosa. Já usei duas vezes e estou completamente encantada nela. Muito boa. Sério. Eu estou muito apaixonada. O meu cabelo gostou muito de produto com colágeno, né? Em geral. Normalmente, o meu cabelo não curte muito queratina. Mas, quando tem colágeno, né? A reconstrução tem colágeno no meu cabelo. Gosta. Ele fica bonito, ele fica macio. Nossa, um toque muito gostoso. E, para finalizar, temos esse Serum Hot Therapy com alto aquecimento. Preste e protege. Ele é liberado. E você pode usar de diversas maneiras. Você pode usar ele como alto aquecimento. Passar no cabelo e deixar secar o natural. Como proteção térmica, vai escovar o cabelo. Então, passa ele. Aí, você escova. Você pode usar ele também como creme ou mectação. Preciso fazer uma mectação. Usa ele. É muito bacana. Pré-shampoo. Assim, você pode usar pré-shampoo, mectação, tudo. Às vezes, eu uso ele antes da academia. Parece que tá cheio o vidro, mas eu uso ele bastante, gente. E ele é muito gostoso. E ele esquenta muito. Ele é assim. Gente, ele fica muito, muito, muito quieto na mão. Sério, isso é muito maneiro. Ele esquenta muito. Aí, eu vou e passo. Não vou negar que com o cabelo curto, já rolou de eu passar demais o produto e o cabelo pesar, que é uma desgraça. E eu tenho que lavar no outro dia. Sim, já aconteceu escurril. Como vocês viram, só precisa de uma gotinha agora. Então, o que que acontece? Ele, de início, dá uma pesada. Você tem uma sensação, meu Deus, vai dar tudo sabe, vai pesar. Mas depois o cabelo fica muito sedoso. E claro, se você tem o cabelo como o meu, em Coutinho, pode ocorrer de pesar, sim. Então, tem que usar bem pouquinho, né? Não exagerar. E se você tiver o cabelo maior, mais dessecado, você pode usar um pouco mais. E como eu falei, ele é muito bom também como pra shampoo, como mectação. Eu já usei das duas maneiras. E gostei muito. Também já usei desses sacais, já usei com secador. E todas elas, o meu cabelo amou. O meu cabelo ficou macio, ficou sedoso, ficou brilhoso. Deu super certo. É um efeito... Ah, não vou dizer efeito de salão, gente. Porque a gente vai pro salão, a gente faz aquela escova e o cabelo fica tão bonito, tão macio, tão sedoso. E, né, mas... É assim, tem gente que consegue ser feito em casa. Eu não consigo. Mas eu sinto que meu cabelo fica muito alinhado, sim. O frio fica bem controlado. Meu cabelo... Outra cara, outro tratamento. E depois que eu comecei a usar essa linha, eu tomei coragem, comprei outro lançamento dela. Porque, gente, tudo que eu usei de cabelo deles, eu amei, sério. E a terceira, a segunda linha de cabelo que eu uso, da Eudora, e eu amei muito. Eu já tinha usado óleo, já usei a outra da Intense, e agora eu tô usando Ciage. E eu amei, já investi em outra da Ciage, porque meu cabelo se deu muito bem com os produtos da Eudora, e agora eu entendo o investimento, que vale super a pena. Então é isso, qualquer dúvida nos comentários, pode comentar à vontade. Eu gostei muito, ela se encaixa na etapa de reconstrução, então eu acabo usando um pouco menos essa linha, né, com medo de pesar, tudo. Então eu uso somente uma vez na semana. Às vezes estourando duas, quando acontece de eu ter que lavar tudo de santo no dia. Mas é uma linha muito, muito boa. Vale cada centavo do investimento, se você tá com um dinheirinho extra pra investir, pode investir na linha Ciage. Como eu falei, condicionador, máscara e serum são liberados para low-pull. A linha não tem parabéns, não tem petrolato, não tem corante e nem sal. Só o shampoo que tem sulfato forte. Então é isso. Eu vou, mas eu volto. Se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas, muitos, muitos likes nesse vídeo. E é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.